Bem vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, quem é vivo sempre aparece e cá estou eu de novo com as minhas potenciais tentativas frustradas de fazer corridas decentes no automobilismo virtual, a gente está em Lime Rock Park, vamos começar aqui o Qualify para uma corridinha de Mazda MX-5 Global Challenge, nem lembro mais como chama essa categoria, não é a categoria de Mazda do Icons, vamos embora, vamos abrir a volta. A gente tenta manter a parte bem interna, cuidado para não pegar a zebra, a zebra faz o carro pular e o carro pula e a gente se controla. Eita, mas carro com pneu mão é uma coisa linda né, ele engana todo mundo. Ui, cuidado com isso aqui, do nada aquele morrinho ali ele joga o carro para a direita e aí já era, é parede na cara. Bandeira branca, mais uma volta, vamos lá, vou tentar baixar de cinquenta e oito, fazer pelo menos um cinquenta e sete nove, vamos ver se eu consigo fazer. Tudo bem, tudo bem. Ui, nossa senhora, fui bem, acho que vai dar para fazer a barriga de cinquenta e oito. Missão dada, missão cumprida, missão cumprida, cinquenta e sete nove, muito bom. Eu sou o carro número quatro, são doze pessoas no grid. Terceira posição. Muito bom cara, muito bom. Acho que foi minha volta mais rápida até agora nesse circuito. Nunca antes na história desse país, um piloto medíocre foi tão rápido. Vamos ver se eu não vou perder nenhuma posição, pelo enquanto o terceiro. O número um. Não fez volta ainda. Não, o número um fez. Quem não fez foi o... O número dois. Será que ele não vai fazer? Esse cara é rápido, velho. Não sei porque que ele tá... Ele tá lá atrás? Eu nem sei como que ele é o número dois. Caramba esse... O número um então deve ser muito bom. Porque esse Guilhermo aí, ele é rápido pra caramba. Eu já corri antes com ele. Ele é maluco. Tá bom né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Capaz ele ganhar ainda, mesmo largando lá atrás. Eu não sei que esse cara que esse número um aí seja muito bom. Mas ele é rápido demais cara. Olha, conectou agora. Caramba. Bom, vamos pro grid. Ó, a câmera tá do lado porque se eu montar ela do jeito que tava antes, eu não vou enxergar direito. Então, enquanto eu não consigo resolver alguns problemas aqui, vai ficar desse jeito mesmo. Espero que não fique tão ruim pra vocês. É provisório. Tô trocando tudo. Tô trocando monitor, tô trocando suporte, tô trocando câmera. Já já as coisas vão ficar bem melhores. Vamos embora. Boa sorte. É nóis. Muito expectativa, hein? Corrida importante. Mais expectativa aqui pra corrida de Fórmula 1. Com score de Fórmula 1, 1.. 10,1. 3,2. 1,2. Vamo, 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 vamo... Por enquanto, ok. Cuidado aqui. Ai, droga. Perdeu um pouco de tempo. Tá bom, espalhei demais ali na curva 2. A primeira curva pra esquerda. Vamos lá. Vou vir o artilheiro. São 20 voltas. Tudo rapidinho aqui. A primeira volta já está sendo completada. O circuito é um dos mais curtos do iRacing. Passou por fora, cara. Esse cara é bom também. Essa curva aqui é a que mais me pega. Enquanto eles estiverem brigando, eu vou conseguir acompanhar. A sensação que eu tenho é que se eles forem inteligentes e só com boiá nesse começo, eles vão se distanciar de mim. Vamos lá. A terceira posição já está de bom tamanho. Mano, eu não falei que aquele Guilherme era muito bom? O cara está em segundo já, cara. Vamos passar já. Meu Deus. Um X. Olha isso. Caramba, velho. Ele é muito bom esse cara. Passa aí, querido. Não vou tratar com você, não. Ele é bastante agressivo. Seria que eu vou ser um pouco agressivo nessa corrida também. Faz tempo que eu não corro no iRacing. Não dependo de High Rating. Não dependo de Safety Rating pra almoçar. Vou tentar ser um pouco mais agressivo do que geralmente eu sou. Vamos ver o que vai estar. Provavelmente vai resultar em muitas avarias, escoriações e xingamentos. O que não é a vida se não avarias, escoriações e xingamentos? Vai dar pra não tomar um x extra ali à toa. Olha isso, cara. Ele é maluco. Ele vai que vai. A gente vai aqui de camarote. Número 7 ali. Está segurando. Quem agradece é o número 2, né? Não, número 1. Número 2 é esse da frente. Christopher alguma coisa. Muito bom agora. Fui bem ali na curva 2. Curva 2 e 3 são as que eu mais pipoco. Olha isso. Olha a bosta. Agora que eles batam e eu passe todo mundo. Acho que ele vai nem bater. Vai passar, ó. Meu Deus. Opa, opa, opa. Ele ficou lento. Vamos tentar, hein. Agressividade total agora. Passamos. Muito bom. Bom, bom, bom. Terceira posição. Acho que é a quarta volta. Nossa. O pneu começa a dar sinais de... Olha, foi o meu sentimento mais rápido. Mas o pneu começa a querer ficar desgastado. Mas o pneu começa a querer ficar desgastado. Se eu terminar desse jeito, tá bom? Tá bom. Se eu terminar em quarto, vai estar bom? Também vai estar bom. Vai ficar em terceiro. O que significa que eu vou terminar em décimo. Espero que essa posição da câmera não esteja muito boa. Como eu falei antes, é tudo provisório aqui. Tudo caótico. Até os meus tapumes que eu coloco para ajudar a imersão estão todos rasgando e eu não cuidei deles. Ui, nossa. Tchau. Porque tem monitor novo chegando. Tem suporte novo chegando. Farei vídeos a respeito. Espero que corra tudo bem. Vamos lá mais uma volta. Tchau. 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 Então, o que aconteceu? Falei que o tal do Guilherme era mais rápido, ele passou já e está abrindo. E como não vai ter treta, significa que o segundo colocado também não vai perder muito tempo. Então, a tendência é esses dois aí sumir na minha frente, parece que eles são rápidos. Demais. De modo geral, a gente está conseguindo controlar o quarto colocado, que também parece ser mais rápido do que eu, tanto que largou na minha frente. A gente passou ele ali mais num ataque de oportunidade do que qualquer coisa, mas estamos na frente, estamos mantendo aqui. Oito voltas, faltam doze. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Tô começando a desgastar demais, eu acho que tô gastando muito com medo, tentando manter um ritmo bom aqui, mas tá comprometendo a borracha. Fiz bem aberto a culpa ali, toma cuidado, porque se ele estiver atrás de mim na hora que eu fizer isso, ele consegue... Colocar o bico, o bico na minha bunda, aí já era. Nossa Senhora! As zebras internas são terríveis nessa pista, essa aqui nem tanto, mas ainda assim não é muito boa, as zebras internas são bem tranquilas. Péssima volta, metade da corrida. Gosto desse carro, cara, muito delícia. Gosto de câmbio H, gosto de carro mais lento. Carro que apoia na suspensão na hora de fazer curva e fica torto. Embreagem e tudo mais. O tipo de carro. Lento. E sem perspectiva. Abre um pouco também. Tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar. Um segundo colocado ali. Nem está abrindo tanto de mim. Pela minha experiência, dá para dizer que o Strength of Field dessa corrida aqui deve estar em 2.300, 2.400 Porque se eu estou mais ou menos no meio de Grid com os 2.400 que eu tenho de High Rating, deve estar mais ou menos nessa faixa o SOF Ui, cuidado! O que quer dizer que é uma corrida bem complicada para as minhas terríveis habilidades É bom também, muito tempo que eu não corro, cara! É bom tirar a teia de aranha do simulador e do Air Race, principalmente Uh, meu querido, não faz isso não! 2x Não perdi tanto tempo assim Um, of course, não faz isso não R$1,870 Ah, meu querido, não é? Uh, meu querido, não faz isso não No, não faz isso não Isso não é só você se foda Está ficando realmente ruim. vou começar a tomar cuidado nas curvas porque o carro está deslizando mais do que eu gostaria nossa senhora não vem bater em mim não, querido, fica aí errei, está muito perto agora, vou botar 3 décimos atrás de mim cuidado agora, tomar cuidado para não abrir as curvas ele é bem forte 14 voltas ainda caramba caramba vamos lá, vou segurar o terceiro lugar, falta 4 voltas só S mais 4, dá para segurar tomar cuidado nas chiquenes internas e nas zebras internas e na curva 1 acho que vai ser o lugar que ele vai tentar me passar olha meu Deus do céu olha olha tudo bem agora é muito detalhezinho ali na hora de virar a hora certa de virar e a hora errada é muito é muito fácil perder o lugar certo de começar a fazer a curva na última curva ali é muito legal é muito legal é muito legal é muito legal vai dar ruim sinto uma coisa inteira E não é vontade de ir no banheiro Me dizendo que vai dar ruim Será que ele vai pra dentro? Uau, meu Deus do céu Eu não vou abrir, cara Em outras ocasiões eu já teria Deixado passar Eu acho que eu vou me arrepender disso Mas eu não vou abrir, não Tá aqui pra se divertir Não vou fechar ele Não vou fazer nada muito estúpido Mas eu não vou abrir, não Nem facilitar a ultrapassagem Tem que passar na raça Ou por cima de mim Depois que ele me rodar Vamos ver o que vem primeiro Eu vou voar Eu vou voar, eu tô sentindo É agora, hein Cuidado nessa curva Bem próximo Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí Muito bom, vamos por dentro Vamos ter por dentro aqui Isso, cara Sobrevivemos Sobrevivemos a essa primeira tentativa mais violenta Eu acho que ele vai vir Fui, cara Acho que ele vai vir forte agora A coisa ficou sério Errei ali Errei ali Vai doer Ele vai tentar me passar agora Ele vai tentar me passar agora Bem próximo Meu Deus do céu É É Tava, 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 nossa senhora Tava se desenhando Tava na cara que ia acontecer isso Tava na cara que ia acontecer isso Não Não, não deu Tá Última volta Vou tentar passar esse carro E chegar em quarto Vamos minimizar o prejuízo Ver o que eu consigo fazer É agora, hein Onde que eu vou, onde que eu vou, onde que eu vou Por aqui Me deixa Nossa Oh, meu amigo Nossa senhora Vai, não engata a marcha Meu Deus, que tragédia Nossa, que fim de corrida Liga pra Samu Liga pra Samu Liga pra Samu Ela quis transar por três Deu eu morra já no c*** Meu Deus, que tristeza Uh Nossa, mas Nossa senhora 14x Meu Deus O carro tá tanto torto Tava em quinto Vai, 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 vai Vou fechar Vai dar bosta, cara Nossa Nossa Ah, meu Deus É isso aí Que fim de corrida triste Mas pelo menos eu me divirto É isso aí Devia ter deixado passar Terminava em quarto Tá bom Fica em quinto ainda Não dá pra reclamar muito Tchum 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 tch